Fala galera, beleza? Muito bom dia, seja bem-vindo ao canal. Olha esse Super Challenge. Adquirimos esse carro aí, no ferro velho, estava numa garagem abandonada. Não pega, não está ligando, está detonado. Nós vamos montar esse carro, nós vamos fazer motor, vamos fazer suspensão, vamos fazer freio. Está faltando um farol e a gente vai fazer aí, a gente vai trazer de volta esse carro à vida. Eu estou com serviço aqui, tenho que trocar uma pastilha de freio e uma pinça. E aí a gente vai fazer serviço e no próximo episódio a gente vai estar começando a desmontar esse carro. Para a gente reformar todo esse carro. Conseguimos esse carro aí, numa garagem abandonada aí. Ele estava lá jogado, um monte de entulho em cima. A gente trouxe ele para a nossa oficina, pagamos um preço bom, um preço justo. E agora vamos trazer ele de volta à vida. Acompanhe o nosso canal aí, ativa o sininho, se inscreve, comente e bora trabalhar. E estou com um servicinho básico aqui nesse carro aqui. Esse carro está com problema de freio. Temos que trocar a pastilha de freio e a pinça de freio. Mas aqui não fala se é lado direito, se é lado esquerdo, se é traseiro, se é frente. Nós temos que tirar as rodas e verificar qual é o estado, as condições do carro. Então, primeiramente, a gente vai botar ele no elevador e já vamos começar a tirar essas rodas. Aparentemente, esse lado aqui está legal. É uma seca. Sem condição, né? Então, a gente já tem que comprar aqui uma pinça. A pastilha eu não vou comprar, não. Vamos ver as condições desse aqui. Vamos ver aqui a outra pastilha. E essa pinça está legal, né? Vamos ver aqui. A pastilha eu não vou comprar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui com as marquinhas. Feio. E a pastilha. Vamos colocar. Vou botar no modo. Colocar, né? Se eu deixar esse cara desmonta. Se eu deixar esse cara desmonta tudo. Vou botar. Vou botar essa daqui. Vou botar essa daqui. Vamos dar uma olhadinha. Vou botar a mão. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. A pista de freio. A pastilha já foi. Olha. A pista de freio. Já, tudo certo aí, agora é essa aí, vou botar no lugar. Comprei três automóveis, comprei meus primeiros, comprei meus primeiros três carros, porém estão todos detonados, tem um carro lá interessante, um carro bem potente, um carro bem veloz, e está muito detonado, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, e vou mostrar para vocês o carro que eu comprei, é só terminar essa montagem, coloquei tudo para vocês na minha garagem, aqui era só o sistema de freio, terminamos a montagem, e a listinha acabou, vamos entregar o carro, três peças aqui, detonado, até sem porta, esse aqui é maravilhoso, dá sem farol, esse outro aqui também é muito veloz, mas eu estou querendo arrumar esse aqui, é o meu principal, esse aqui é meu carro mesmo, esse é meu carro, 100%, quero arrumar esse, olha que mala, olha que interior, olha que interior, carro dele, olha que interior, vai ai, enfim, olha que interior, até que não está não mais, não pega, olha que interior, olha que interior, olha que interior, olha que interior, Faltando o farolzinho aqui, já ia para trás, ó, faltando o farolzinho, e olha que motor detonado, vamos fazer esse motor, nós vamos fazer esse motor, vamos desmontar ele, vamos fazer aí o que a gente precisa, provavelmente... E aí 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 Vou trabalhar nesse carro, hein? Vai demorar muito tempo, mas nós vamos deixar esse carro lindo, olha aí Vamos dar vida a esse carro, novamente Acompanha a gente aí no canal aí, se inscreve aí, ativa o sininho, e a gente vai, e você vai acompanhando aí a transformação que eu vou fazer nesse carro aí Valeu